Olá, salve Maria Imaculada! Como é bom ter você aqui no nosso canal Parábolas de Fé acompanhando os vídeos. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia. Aproveito já para te convidar, a você que ainda não é um inscrito, a se inscrever e ativar o sininho. É gratuito, é rápido e fácil e ajuda em muito canal a crescer, a chegar a mais pessoas. Aproveite e deixe um like, um joinha no vídeo e o seu comentário, o seu amém. Deus abençoe, salve Maria Imaculada! E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes, nos colocando na presença de Deus rezando. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui. Que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de hoje segundo São Lucas, capítulo 21, versículos 12 a 19. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Antes que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues a sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa. Porque eu vos darei palavras tão acertadas, que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. E eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor, Dai-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que repletos de sabedoria possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Vamos então refletir, meditar este Santo Evangelho de hoje. Agora que estão faltando aí poucos dias para encerrarmos o ano litúrgico, domingo próximo, já é o primeiro domingo do advento, iniciando mais um ano litúrgico. E os evangelhos, as passagens do evangelho vão nos falando do discurso do Senhor, os acontecimentos finais da história. E nesse discurso se misturam diversas questões relacionadas entre si a destruição de Jerusalém, ocorrida 40 anos depois, o fim do mundo e a vinda de Cristo em glória e majestade. Jesus anuncia também nesse Santo Evangelho de hoje as perseguições que iriam acontecer, que a igreja iria sofrer tribulações dos seus, os seus discípulos iriam sofrer tribulações. Esta é a passagem desse Santo Evangelho de hoje. E esse Santo Evangelho termina com uma exortação do Senhor à paciência, à perseverança, apesar dos obstáculos, apesar das dificuldades que possam se apresentar, pela vossa paciência, salvareis as vossas almas. Dizem que o final do Santo Evangelho é permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Permanecer firmes na palavra de Deus, na nossa fé, vivendo o Santo Evangelho. E isso vai acarretar em perseguições por parte do mundo que são contrários aos valores do Santo Evangelho, porque o príncipe deste mundo é o demônio. E está em tantas pessoas aí que estão criticando a fé, que estão falando isso e aquilo. E nós vamos abaixar a cabeça? Vamos nos deixar abalar? Temos que ser firmes em nossa fé. É desta maneira que ganharemos a vida, não abandonando a fé, mas permanecendo firmes, perseverantes na palavra de Deus. Os apóstolos vão se lembrar mais tarde da advertência de Jesus. Não é o servo maior do que o seu Senhor. Se eles me perseguiram, também vos perseguirão. Se perseguiram a Cristo, nós que somos servos de Deus, seus discípulos, também teremos as perseguições. Naquela época, os apóstolos sofreram as perseguições até o martírio, até a morte. E quantos mártires na história da igreja. Hoje, ainda em alguns países, os católicos sofrem perseguições, não podem viver a sua fé. Hoje, aqui no Brasil, onde vivemos, de que maneira que é esta perseguição? As pessoas dão risada, acham que tudo é bobagem. Quando eu mesmo, né? Coloco, às vezes, alguns vídeos aqui do YouTube e quantas pessoas dão risada, colocam nos comentários, ah, mas tudo isso é tão tolo e criticam Nossa Senhora, falam que Maria está morta. Quantos comentários? Temos que silenciar, guardar a fé no nosso coração e perseverar. Deixe as pessoas falarem, nós temos que testemunhar a nossa fé, é permanecendo firmes, que iremos ganhar a vida, a vida em abundância, a vida eterna. É desta maneira que acontece hoje a perseguição aí no mundo. Pode ser que no seu trabalho as pessoas dêem risada, pode ser que até mesmo dentro da sua casa, como diz aqui o próprio evangelho, os familiares, né? Diz o próprio evangelho de hoje, estereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes, amigos. Mas nós temos que permanecer firme em nossa fé. Sim, as tribulações não escapam a providência divina. Deus permite as tribulações, as dificuldades, porque também são ocasiões de bens maiores, de crescermos no amor a Deus, de crescermos em nossa fé. É no mar agitado que se faz um bom marinheiro. É na vida agitada com problemas, dificuldades, obstáculos que se faz um bom homem de fé, uma boa mulher de fé. É perseverando e assim a gente vai crescendo no amor e na fé no nosso dia a dia. A igreja se enriqueceu no amor a Deus e sempre saiu vencedora nas tribulações e sempre fortalecida. Conforme as palavras do Senhor, a vez de ter aflições no mundo, o Senhor já falou em outra passagem do evangelho, vocês terão aflições no mundo, mas tem de confiança. É a palavra-chave, confiança em Deus. Porque eu venci o mundo, Jesus venceu o mundo. Apesar de todas as tribulações, a flagelação, até a morte e morte de cruz, o Senhor ressuscitou e venceu o mundo. E neste caminhar em que consiste a nossa vida, nós teremos sim que passar, sofrer diversas provas. Umas que vão nos parecer maiores, outras menores, mas de todas estas tribulações, a alma deve sair fortalecida. Sempre com a ajuda da graça de Deus. Sempre com Deus presente em nossa vida, Ele que vai nos fortalecendo e vai nos fazendo crescer, amadurecer na fé. Podem aparecer dificuldades de todos os tipos, dificuldades econômicas, familiares, doenças, um cansaço. Por isso, a paciência é tão necessária. Nós temos que perseverar para que a gente esteja alegre por cima de qualquer circunstância, porque a força, a alegria do Senhor é a nossa força. A presença de nosso Senhor Jesus Cristo é a nossa força, é a nossa alegria. e nós temos que continuar firmes nele. E isto só será possível se tivermos o olhar posto em Cristo que nos anima a seguir adiante. Sabe quando Jesus estava andando sobre as águas e Pedro falou, Senhor, me chame, faça com que eu vá também. E Pedro começou também a andar sobre as águas e quando desviou o olhar de Jesus começou a afundar. Assim também é em nossa vida. mediante as tempestades ou o mar agitado nós conseguimos se estivermos olhando para o Senhor com um olhar fixo nele vamos conseguir passar sobre tudo isso andar sobre esse mar agitado. Mas se desviarmos o olhar nós vamos afundar. Por isso permaneça firme em Deus. Ele é a nossa força e Ele vai fazer com que a gente passe por tudo isso por todas as dificuldades. sim a vitória é garantida com Cristo e a paciência diz Santo Agostinho é a virtude pela qual nós suportamos os males com ânimo sereno. Vou repetir Santo Agostinho diz que a paciência é a virtude pela qual suportamos os males com ânimo sereno. é a serenidade de Cristo que vai enchendo o nosso coração mesmo diante dos males das dificuldades. E as adversidades podem acontecer no nosso dia a dia nas coisas ordinárias do dia a dia um defeito que não conseguimos vencer ou nós temos estamos convivendo com uma pessoa do trabalho que não vai com a nossa cara que fica nos criticando que fica falando mal da gente alguma aglomeração no trânsito trânsito parado um dia mais quente outro dia mais frio atrasos no meio de transporte público algum esquecimento você esqueceu de fazer algo que era importante atraso para alguma reunião ou você se preparou para um dia com algumas tarefas e nada disso daquilo que você tinha planejado aconteceu e isso pode te tirar a paciência te tirar a paz aproveite essas ocasiões do dia a dia as pequenas contrariedades do dia a dia para você crescer na virtude da serenidade para você crescer no amor na fé se colocando a serviço de Deus entregando tudo isso a Deus essas adversidades a Deus para que você possa ir crescendo no amor a nosso Senhor Jesus Cristo temos que ser pacientes para com a gente mesmo para a gente não desanimar com os nossos próprios defeitos nós temos que saber esperar lutar com perseverança enquanto mantivermos o combate estaremos amando a Deus quando enfrentamos dificuldades quando estamos aí firmes lutando com tudo isso quer dizer que amamos a Deus enquanto estivermos em combate lutando firmes na fé isso mostra o seu grande amor a Deus por isso permaneça firme seja paciente também com as pessoas que estão à sua volta paciente com os acontecimentos que te contrariam Deus é paciente nós temos que também ser pacientes em todos os momentos o Senhor quer que a gente tenha a calma do semeador que lança a semente ali no terreno e essa semente vai brotando vão passando as estações do ano até que essa semente brote e um dia terá uma espiga madura é a paciência e saber esperar em Deus em Deus que tudo pode que pode nos fortalecer que pode ir nos reanimando a cada dia por isso fique firme no Senhor nosso Senhor Jesus Cristo não disse que o reino de Deus é semelhante a um amo que saiu a diferentes horas do dia para contratar operários para sua vinha é o que está em São Mateus capítulo 20 versículos de 1 a 7 e como nós não havemos de ser pacientes com os outros se o Senhor teve paciência para conosco e continua a tê-la vamos olhar para a nossa vida para a nossa caminhada quantas vezes erramos quantas vezes viramos as costas para Deus mas Deus é um Pai de amor e de misericórdia e nos esperou sempre de braços abertos e dia a dia ele foi dirigindo os nossos passos até que a gente enxergue essa sua presença e volte correndo para os braços do Pai isso mostra o seu grande amor por cada um de nós portanto tenha paciência tenha paciência e viva no amor de Deus o amor de Deus que o amor de Deus possa te envolver hoje e sempre e que você possa ser instrumento deste amor do Pai muito obrigado pela sua companhia por assistir este vídeo se este vídeo fez bem para você você pode deixar um joinha um like aqui no Youtube o seu comentário o seu amém seus pedidos de oração e se inscreva aqui no nosso canal ativando o sininho assim todas as vezes que publicarmos novos vídeos você recebe uma notificação aí no seu celular aqui na tela aparece o logo do canal basta clicar e se inscrever e neste outro lado um vídeo um outro vídeo do canal para você acompanhar Deus abençoe e salve Maria Imaculada e se inscrever